E o Check-Up está de volta agora para falar de uma cirurgia muito realizada nos últimos anos, a cirurgia bariátrica. Mas você sabe qual a indicação correta do procedimento? Qual o momento certo de reduzir o estômago? E por que algumas pessoas voltam a engordar após o procedimento? O Check-Up fala agora de cirurgia bariátrica. Até hoje, no nosso estado, mais de 10 mil pessoas já fizeram essa operação. Quem vai falar um pouco mais sobre essa cirurgia para a gente, tirar algumas dúvidas, saber sobre as curiosidades, é o doutor Henrique Macambeira. Doutor, tudo bem? Tudo bom. Quero saber agora, a primeira curiosidade, eu tenho muitas dúvidas, né? Porque tem muita gente falando sobre essa cirurgia, né? Muitos se falam, muita curiosidade, muita gente quer fazer, mas todo mundo pode fazer? Bom, essa é uma das questões que devem ser bem esclarecidas para a população. Cirurgia bariátrica, primeiro, não é o método mais fácil. A cirurgia bariátrica, ela deve ser feita naquelas pessoas que já tentaram tratamento com endocrinologista, já tentaram tratamentos com nutricionistas, personal e todos os tratamentos clínicos possíveis. E se se enquadrarem, ou seja, tiverem obesidade grau 2 e alguma doença maior associada, essas pessoas podem procurar o cirurgião bariátrica, preferencialmente indicados até pelo endocrinologista. Ou se eles tiverem uma grande obesidade, aqueles grandes obesos, obesos mórbidos que nós chamamos, que ele tem mais de 40 de massa corporal, de índice de massa corporal, ele pode ser operado também. Mas não é a saída mais fácil, eu sempre aviso isso, porque as pessoas vão achando, poxa, vou lá e me opero e vou ficar bem legal. Não, não é bem assim, tem que ter cautela. Só a cirurgia bariátrica resolve o problema da obesidade? De forma alguma, essa é uma excelente dúvida, uma excelente pergunta, porque a obesidade é uma doença extremamente complicada, por isso que o tratamento clínico, quando essa doença já é uma doença mais elevada, mais grave, não funciona. Então, a obesidade está envolvida com o lado emocional, ela está envolvida com até a família, os hábitos familiares, Mariana, então eles influenciam no dia a dia. A parte psicológica do paciente, ela é assim, eu acho que número um. Então, é uma equipe chamada equipe multidisciplinar. A cirurgia, ela é uma peça, ela é uma parte de um tratamento. Agora, se o paciente, ele acha que vai só fazer parte do tratamento e vai dar certo, ele novamente vai ter um fracasso. Então, a operação, ela é destinada para aquelas pessoas que entendem que chegou o momento de mudar. A cirurgia é a ferramenta que ajuda a pessoa a mudar. Ela modificando um pouco os hábitos, a cirurgia vai mantê-la com peso bem o resto da vida. É importante que a família entenda que precisa também dar um apoio, porque muitas vezes a pessoa que está em casa, né, pensa assim, ah, mas a pessoa que está do meu lado é gordinha, mas é gordinha porque quer. Poderia parar de comer. Não é simples, não é tão simples assim. Não é só uma questão de comida, é uma questão também de ansiedade, né, de há outros problemas que aí a pessoa vai descarregando na comida, né? Sem dúvida. É, tem todo o lado do comportamento. Porém, Mariana, a gente sabe que a comida errada, que nós chamamos a comida muito processada, nós chamamos comida ultra processada, são os doces, refrigerantes, bolachos, biscoitos, umas comidas com muita gordura, elas progressivamente, se você ingere isso constantemente, todos os dias, ao longo prazo, parece que ela vai gerando inflamação no cérebro. Essa inflamação cerebral parece fazer com que o cérebro não perceba mais a sensação de saciedade da maneira que as pessoas que têm peso normal percebem. E aí a família fica achando que é simplesmente falta de força e vontade. Não é, porque aquela pessoa já tem uma doença muito maior, que o corpo dela não consegue perceber o alimento da maneira correta. E aí é onde entra a cirurgia bariátrica. A diferença da cirurgia bariátrica com a dieta, Mariana, é porque a cirurgia bariátrica, ela modifica a relação de hormônios e impulsos neuronais, nós chamamos de impulsos nervosos, que saem da passagem alimentar para o cérebro. Então as pessoas têm ideia de que a cirurgia bariátrica, nós vamos reduzir o tamanho do estômago, vai caber pouco, a pessoa vai comer pouco. Não, não tem nada a ver com isso. Como é que funciona, doutor? Bom, na realidade, nós fazemos a modificação da passagem do alimento. Nessa modificação da passagem do alimento, a gente faz com que, nosso objetivo número um, é fazer com que o alimento chegue rápido no intestino e que a pessoa coma, é onde entra o lado do paciente, uma comida comum. A comida comum não é lá a entidade. A comida comum não é só folha. A comida comum é o velho, arroz, feijão e carne. Então se a pessoa come a comida normal e é operada e faz o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, olha só que não é só a cirurgia. Então existe o paciente, a equipe multidisciplinar e a operação e, lógico, o apoio da família, como você bem falou. O que é que acontece? Uma série de conexões neuronais no cérebro da gente, eles vão mudar. Essa inflamação parece diminuir e a pessoa vai ter um, até a aceitação dos alimentos normais, ela vai ser melhor. Então é muito comum a pessoa chegar no consultório e dizer, doutor, mas eu só como besteira, como é que vai ser depois da cirurgia? Engraçado que depois que eles voltam, doutor, engraçado que agora eu estou gostando de fruta, não gostava, não comia. Então até isso consegue mudar, mas não é uma mágica. Não gosto nem de falar isso. Agora, alguns pacientes, acho que poucos, né? Mas alguns pacientes até fazem a cirurgia, mas voltam a engordar, voltam a ganhar o peso todo. Por que que isso acontece, doutor? Bem, Mariana, isso aí também é excelente a gente tirar essa dúvida, porque cerca, eu acho que nem são poucos, eu acho que cerca de 10 a 15% dos pacientes voltam a engordar bastante. Às vezes não atingem o peso que eram, mas voltam, sei lá, uma pessoa que tinha 100 quilos, desce para 60, 70, mas termina ficando com 90. Para a gente é um resultado ruim. Por que que essa pessoa engordou? Em geral, ele achou que a cirurgia, como você perguntou no início, era uma mágica. A cirurgia resolveu. Não, a cirurgia não resolve. A cirurgia é parte do tratamento. Então essa pessoa se opera, começa a perder peso muito rápido, porque a cirurgia realmente é potente, ele acha que está resolvido o problema dele e daí não faz mais nada. Resolve fazer a dieta da internet, resolve fazer a dieta do amigo, do tio, do conhecido que acha que dá certo. Não. Quem vai se operar tem que entender que tem que ter um casamento com a equipe multidisciplinar, fundamentalmente com a nutricionista bariátrica. Essa pessoa, ela tem uma formação diferenciada para orientar alimentos específicos para quem é operado. Não é, é totalmente diferente de uma dieta para uma pessoa que quer perder peso. Vai que eu quisesse perder 2, 3 quilos, eu iria para uma dieta de restrição. É outra coisa. A cirurgia bariátrica é outro padrão de alimentação. E o lado emocional, como você destacou. Muitas pessoas que sofrem de obesidade, quanto maior o grão de obesidade parece ser pior esse problema emocional, essas pessoas, elas necessitam, às vezes, inclusive tratamento psiquiátrico. Todos os que procuram, as pessoas obesas, né, que têm sobrepeso, que procuram a cirurgia bariátrica, elas sofrem de compulsão alimentar ou não? Não, na realidade não todos sofrem, não são todos que sofrem o problema da compulsão. Mas a maioria tem, sem dúvidas. Por isso que antes de fazer a cirurgia, aqui no grupo, faço parte do Centro Integrado de Tratamento de Obesidade, o CITO, temos psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, e a presença da família exatamente para poder pesquisar, procurar essa questão da compulsão. Porque em havendo uma compulsão maior, que nessa CITO Apoio do Psiquiatra, nós indicaremos esse profissional. Há uma preparação antes da cirurgia? Sem dúvida. Essa preparação, às vezes, os pacientes acham assim, puxa, mas eu tô pra que tanta coisa? É porque não é uma operação simples, que eu vou lá e, puxa, eu quero tirar uma vesícula. Não, isso não. É uma preparação que vai ajudar a mudar o comportamento. Como é que vai ajudar a mudar o comportamento? Tem que ser um time bem grande, tá certo? Doutor, e em relação ao peso, o que é o ideal, né? A quantidade ideal de peso que o paciente deve perder depois da cirurgia? Bom, aí varia de acordo com o sexo, a altura e o grau de obesidade que a pessoa tem. Em geral, a gente fala com as mulheres que o ideal é se elas ficassem da altura pra baixo. Mas a cirurgia bariátrica, foi ótimo você ter perguntado isso, Ela não, em geral, ela não leva a perda do excesso de peso total. Em geral, ela deixa a pessoa com um pequeno excesso de peso. Então, esse mito de ficar magro demais, isso... O nosso medo maior é o excessozinho de peso, porque, em geral, a cirurgia deixa com um pequeno excesso. Doutor, geralmente o peso é ideal, por exemplo. Eu tenho 1,71m, o ideal é que eu pese até 71kg, é isso? É, para as mulheres, em geral, o padrão de beleza feminina, Se você for ver as mulheres chamadas mulheres bonitas, as mulheres que têm corpo bonito, Em geral, como eu falei, abaixo da altura elas vão ficar com o corpo bonito. Agora, o corpo bonito é trabalho para o corpo, né, Mariana? Não adianta, é onde entre os profissionais da área de educação física, nas academias, que preparam ver o corpo da pessoa. O fundamento da cirurgia bariátrica, na verdade, não é um fundamento estético. O fundamento da cirurgia bariátrica é reduzir a mortalidade causada pela obesidade e reduzir as doenças que decorrem da obesidade. Então, quem está assistindo agora o check-up, que está precisando, que está sofrendo, que está correndo risco cardíaco, aquela questão da diabetes, colesterol elevadíssimo, todos os outros problemas que vêm junto com a obesidade. Essa pessoa que está assistindo a gente agora, que se interessou, É indicado para ela? Para quem é indicada a cirurgia bariátrica hoje? Bem, a cirurgia bariátrica é indicada para os pacientes que têm um grau de obesidade acima de 35 de índice de massa corporal. E se tiver uma doença, você citou, assim como problemas outros. Recentemente, tem seis meses, o Conselho Federal de Medicina estendeu a lista de doenças associadas que permitem a realização da cirurgia bariátrica no Brasil. Então, algumas mulheres, Mariana, têm problemas de incontinência urinária. Incontinência urinária é doença de pessoa mais velha. E, às vezes, uma jovem de 30 e poucos anos de idade já tem incontinência urinária por causa da obesidade. Então, essa pessoa pode procurar. Então, o índice de massa corporal é calculado pegando-se o peso e dividindo a altura ao quadrado. Você acha um número. Na internet tem várias calculadoras de INC. Se a pessoa tem a doença associada e 35 de massa corporal, tendo feito o tratamento clínico, não tendo tido sucesso, é um candidato para a operação. E aí, buscar profissionais que sejam conhecidos no mercado, não buscar qualquer profissional. A cirurgia é rápida, doutor? Ou ela demora no centro de cirurgia? A operação é bem rápida. O nosso grupo faz essa cirurgia em torno de uma hora. É uma operação, graças a Deus, extremamente tranquila. É feita através de videolaparoscopia, sobre a análise geral. Então, o paciente passa por todo um processo até chegar nesse momento. E, sobre os profissionais, graças a Deus, o Brasil está bem colocado. A gente é o segundo lugar no mundo em realização de cirurgia bariátrica. Eu faço parte de uma sociedade, para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Aqui no Estado existem vários colegas que também fazem parte dessa sociedade. E, recentemente, houve uma qualificação melhor desses profissionais. A gente fez um tipo, não sou só qualificação. E uma série de profissionais aqui do Estado são qualificados, inclusive existem serviços até do SUS, que fazem essa operação aqui no Estado do Ceará, que fica na Faculdade de Medicina e no Hospital Geral César Carlos. Agora, doutor, é impressionante a quantidade de cirurgia que é feita nos Estados Unidos. São mais de 100 mil cirurgias bariátricas por ano realizadas nos Estados Unidos. O volume lá é muito grande, até porque é um país muito rico. Então, o volume de operações termina sendo muito maior, assim como a quantidade de obesos também. Então, termina sendo um grande volume de operação. Aqui no Brasil, o volume de cirurgia também é muito alto, Mariana. Aqui no Estado do Ceará, que é um Estado pobre, é um Estado relativamente pequeno, nós já, como você já citou no início da matéria, nós já realizamos, dentro do Estado, mais de 10 mil operações bariátricas. Então, o nosso grupo, pessoalmente, já tem mais de 6 mil cirurgias bariátricas. Então, o volume é bem expressivo. Doutor, obrigada pelas suas informações, pelos seus conselhos, orientações. Aqui, doutor Henrique Magambira, obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui no Check-Up. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.